E aí de Furnas, a gente vai para a BR-494, ali chegando a Oliveira, porque hoje à tarde teve um acidente por lá, uma carreta bateu na traseira de um caminhão, veja aí os detalhes. Os dois veículos seguiam o sentido carmo da Mata Oliveira. Neste trecho de subida, a carreta bateu na traseira do caminhão e ficou com a cabine bastante danificada. Apesar dos estragos, o motorista teve apenas ferimentos leves. Pois é, estragou bastante, né? Esse vídeo aí foi feito, inclusive quero agradecer ao Sérgio, nosso companheiro do Zap News, que nos mandou essa imagem aí, que foi feita segundos depois do acidente. E graças a Deus, apesar do estrago, o motorista da carreta aí, que estava mais rápida, né? Ela estava vazia e aí estava seguindo com mais velocidade e bateu na traseira do caminhão. Susto danado, mas nada de mais grave aconteceu por lá.